Salve galera, aqui é o Aldo Bovê, falando diretamente da Central Music com meu parceiro Eli Dias hoje. Pais, família, irmãos e irmãs. Pois é, parceiro de várias caminhadas, né bicho? Longos anos. Longos anos, muitos trabalhos. Muita história. Muita história pra contar. Sabe que a gente já fez, cara, trabalhos e produções, beat, back vocal pra um monte de gente. Mas a gente mesmo nunca tinha feito nada. Aí a galera falou, pô, se vocês puderem fazer uma parada junto, né velho? Fazer um, né? A gente inventou de fazer uma brincadeirinha, só pra ver o que que dá. Sempre fazendo um rap, irmão. A gente tá aqui, ó. Ah, sempre. Conheci agora, vamos fazer agora, ao vivo pra vocês aí. Sempre, sempre, sempre. Vamos lá, ao vivo é assim. Vamos ver o que que acontece. Ah, antes que eu me esqueça, convidar você pra curtir ou se inscrever no canal, curtir, compartilhar, se gostar, espero que vocês gostem, beleza? Dá aquela força pra gente lá. Tamo junto, hein? Vamos lá. Aleluia. Aleluia. A esperança triunfou. Aleluia. 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 Deus venceu tudo por mim. A morte não segurou. A morte não segurou. Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Vivo, não segurou. Vivo, não sei. Vivo pra te adorar. A morte não segurou. A morte não segurou. A morte não segurou. Não segurou. Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Eu vivo pra te adorar. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo pra te adorar. Ele está vivo pra te adorar. Aleluia. A esperança triunfou Aleluia Aleluia Deus venceu tudo por mim Aleluia Aleluia A esperança triunfou Aleluia Deus venceu tudo por mim A morte não segurou Cristo ressuscitou Vivo na cruz estrada Vivo pra te adorar Eu vivo pra te adorar A morte não segurou Meu Jesus Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou Vivo no trono Eu vivo pra te adorar Eu vivo pra te adorar Eu vivo pra te adorar Eu vivo pra sempre Eu vivo pra sempre Eu vivo pra sempre E sempre Eu vivo pra sempre Eu vivo pra sempre Eu vivo pra sempre Pra sempre e sempre A morte não segurou Cristo ressuscitou Vivo no trono está Vivo Vivo pra te adorar Aleluia A esperança triunfou Aleluia Deus venceu tudo por mim Por mim, por você, por nós Aleluia 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 Aleluia